Um dos bons amigos da COCAL e os participantes deste congresso, lembrando que durante os três anos que eu dirigia esta entidade, no início deste milênio, tive a oportunidade de visitar todos os países da América do Sul, alguns países da América Central, também México e Cuba, procurando aproximar cada vez mais estes países para que pertencessem à COCAL e fizessem com que ela fosse cada vez mais a entidade representativa do setor de congressos e eventos similares. Quero agradecer a oportunidade e louvar a comissão organizadora desta iniciativa de colher depoimentos dos ex-presidentes desta entidade, aqueles que contribuíram para a construção de uma história gloriosa da COCAL.